Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglore Inscrito Venglorioso dá like antes do vídeo carregar, então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha A meta de likes para esse vídeo é de 800, então vamos tentar ir bater esse recorde ainda hoje No vídeo de hoje trago para vocês aqui o resultado dos sorteios dessa semana E eu pensei o seguinte pessoal, toda semana terá sorteio e no decorrer da semana eu vou fazendo os sorteios, os vídeos com sorteios E no sábado eu irei revelar quem são os ganhadores, o que vocês acham desse padrão aí durante a semana vídeos com sorteios E aos sábados revelando quem são os ganhadores, comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa ideia E deixe seu like aí caso apoie essa ideia, vamos tentar chegar a 800 joinhas nesse vídeo A comunidade que estamos criando aqui é muito poderosa e gigantesca Com o tempo isso aqui vai ser muito grandioso, então quero agradecer de já, agora, do início a vocês E não só com esse sorteio de ice, vai ter muita coisa boa que eu não posso falar ainda Mas assim que chegar a 50 mil inscritos eu vou poder falar, vou poder mostrar todas as novidades E vocês vão curtir muito, então esse vídeo aqui, esses sorteios é de agradecimento Então, muito obrigado mais uma vez Como esse vídeo é de agradecimento eu quero deixar claro aqui Que antes de eu ter o nome desses sorteados que já foi sorteado aqui Eu tenho o nome dos dois ganhadores, aqui nesse momento já já eu falo Tivemos mais três sorteados Porém, esses sorteados eu dei uma analisada e eles não eram inscritos no canal E nem davam like nos vídeos, deram like apenas no vídeo que era do sorteio Então tá claro que essas pessoas aí foram desclassificadas por não serem inscritos E apenas dá like aí no vídeo de sorteio Eu quero que o meu público me apoie em todos os projetos aqui do canal Não só em sorteios Se um vídeo de sorteio tem mil likes Eu quero que um vídeo de batalha de espíritos, treta de guilda, ranqueada solo Vem Glória e Dica ou vem Glória e Lore Ou qualquer outro tipo de conteúdo aqui do canal Também tenha mil joinhas Acima de tudo, o importante aqui não é o ice que você vai ganhar Mas sim o entretenimento, a diversão e as dicas que eu posso compartilhar com vocês Então muito obrigado ao pessoal que vem acompanhando e apoiando o canal sempre E em agradecimento a esses fãs eu revelo agora quem são os ganhadores da semana No vídeo da treta de guildas o ganhador foi o Rian Muito bem Rian, parabéns aí por ter ganhado esse ice E já no vídeo aqui, no último vídeo que foi dos esclarecimentos aí pelo nosso problema E não ter vídeo de batalha de espíritos essa semana A ganhadora foi a Larissa Parabéns aí Lari por ganhar esse ice aí E muito obrigado pelo apoio de sempre Eu avaliei o canal de ambos e são inscritos bem gloriosos Não deixam de dar like nem sequer um vídeo do canal E são inscritos aqui há muito tempo já, há meses Então muito obrigado aí pelo apoio de sempre Próxima semana teremos mais sorteios Então não fiquem tristes aí por não ter ganhado Eu tenho certeza que vocês irão ganhar Então é isso pessoal, agora é o final de semana Jeff vai descansar um pouquinho Mas segunda-feira estou de volta com mais vídeos todos os dias Muito obrigado pela atenção e pelo apoio de sempre Tchau e nos vemos em House on Phone